E aí, pessoal, beleza aqui? Fala aí, é o Cotinho aqui, mano, estamos aqui para mais um vídeo aqui E galera, mano, no vídeo de hoje vamos ensinar pra vocês, aliás, eu vou ensinar pra vocês aí E não venha comentar aí antes, hein, Cotinho aqui, muita gente já sabe, mas tem gente que não sabe, cara E quer levar esse logotipo pro ano que vem, né, mano? Então é o seguinte, como vocês podem estar vendo, eu tô colocando jogadores aí no meu time Você tem que montar uma seleção com esses jogadores que você conseguiu, né, mano? Ó, como vocês podem ver, eu tenho muitos jogadores já, já fiz as contas, vai dar certinho E cara, você vai aí, vai colocando seus jogadores aí Quando você aí tiver uma seleção inteira, você vai poder trocar Aliás, trocar não, você vai poder pegar uma logotipo, mano Uma logotipo do evento, né, velho? Temos aqui um volante aqui, o Alonso, que temos muita sorte Nenhum desses jogadores eu comprei, só o Fortuner, que eu comprei E também um outro, MAE, MAD, 8.5, que eu comprei O resto foi tudo que eu ganhei, mano, foi na sorte mesmo Deixa eu ver aqui, só falta mais um Eu sei que eu podia colocar no filtro, mas, né, vamos procurar aqui Aqui, mano, certo Tá aí, mano, tá aí Conseguimos chegar a GR9.1 ainda Que isso, meu parceiro Top pra caramba, agora bora recolher a logotipo Que é a única coisa que você vai levar pro FIFA do ano que vem, né, velho? O FIFA do ano que vem, né? Aliás, o FIFA aqui não vai ser do ano que vem, mas, né? Então tá aí, galera, é assim que consegue a logotipo Se você tava curioso, agora tá aí, mano, você pode conseguir a logotipo sua de boa E já pode utilizar no seu time E se você também não sabe como colocar pra utilizar É o seguinte, você vai aqui em configurações Onde vai tá aqui, ó Você vai ver aqui Escolher logotipo E vai poder escolher aqui a logotipo que você quiser, mano, ó Então bora colocar esse logotipo aqui e já deixar ativo daquele jeito E galera, se vocês querem aí que eu teste esse time aí jogando alguma vez com ele Deixa nos comentários que é claro que eu vou testar, né? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo E espero que vocês tenham entendido, né, mano? Como conseguir essa logotipo facinho, né? É nóis seus mitos e fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.